Música Se parece Que quando O palombo diz que o chão Fica grato assim, mas é que o povo Lávamos E achamos o seu jeito de falar Não é, não é, não é Eu Às vezes acho até que Estou calhando Ontem veio o povo e eles estão Pra ter certeza Que tudo é real O amor Faz isso com a gente E acertou Olha a minha cara de contente E o bem Melhorei Na minha cara O amor Faz isso com a gente E acertou Olha a minha cara de contente Retrou no meu coração E se trancou Sei que parece Que quando O palombo não está ficando Fica grato assim, mas é que o povo Tá bom E achamos o seu jeito de falar Não é, não é, não é Eu Às vezes acho até que Estou sonhando Certo Tô 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 Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Nasce a dor, olha minha cara de contente E eu mudei, melhorei, na minha cara O amor faz isso com a gente Nasce a dor, olha minha cara de contente E pro meu coração, esse trancor O amor faz isso com a gente Acertou, olha minha cara de contente Eu mudei, melhorei, na minha cara O amor faz isso com a gente Nasce a dor, olha minha cara de contente E pro meu coração, esse trancor Entrou no meu coração, esse trancor O amor faz isso com a gente